É você, é Chagas Lopes, o fenômeno do rádio Isso aí, estamos aqui postados diante de uma banquinha de conserto de sapatos Aqui na Travessa do Xerês E vamos falar com uma figura muito conhecida aqui em Sobral Francisco de Assis Lopes, conhecido como Sapateiro Lopes Boa tarde, Sapateiro Boa tarde, Chagas Lopes, boa tarde a todos que estão ligados nesse momento Nesse momento, botar para o nosso amigo que está aí filmando aqui a nossa filmagem Fagner Carneiro Carneiro, gente boa Sapateiro, filho de Sobral, você é mesmo daqui de Sobral, as suas origens? As minhas origens, Chagas, eu vim da cidade de Pô, nasci na Curicaco, município de Pô E bem de 87 que moro aqui na cidade de Sobral Família constituída, tem filhos? Aqui em Sobral tem, tem um bocado de filhos que nasceram aqui na cidade de Sobral Tem um de 29 anos que vai fazer 30 A outra de 26 que nasceram aqui na cidade de Sobral Estão bem situadas na vida, estão bem colocadas, já tem seus trabalhos, as suas filhas? Tem, Chagum é professor aqui do colégio, professor Arruda, né? Hoje é concursado, graças a Deus E o mais velho também, também já está pulmado, graças a Deus, né? Já é concursado, trabalha daquele mosquito da dengue, né? Seus filhos muito bem preparados, e você, qual é o seu grau de instrução? Eu tenho o segundo grau completo, eu terminei em 2010 aqui no colégio Ribeiro Ramos Passei por vários, esse monte de professor, talvez você conhece o professor Mauro E outros professores que eu passei pela mão deles também Precisamos dar às pessoas o valor que elas têm E o Sapateiro Lopes é uma figura bastante valorosa Ele, nessa sua bicicletinha, faz misérias aqui em Sobral, hein? Rodando, rodando a cidade de Sobral, borboleteando, né? Levando o som, homenageando as famílias, desejando um Feliz Natal Feliz Dia das Mães, Feliz Dia dos Pais Você se sente muito bem nessa sua bicicleta, não é, Sapateiro? Claro, Chagalope, né? Bem de 2001, 2003, eu vim de lá pra cá Vá para ser vários bairros de Sobral Não só nos bairros de Sobral, mas nos distritos Aqui que vai pro Bonfim Que até, eu sei que tem algumas origens pra lá, né? Me disseram, né? E também no Jordão e outros lugares aqui da cidade de Sobral Nos distritos, né? E Patriarca e outros lugares Aqui é o Salgado dos Machados, né? E eu tenho andado um bocado de lugares Você já pleiteou por várias vezes uma vaguinha na Câmara E ainda não obteve êxito Qual é a dificuldade? A dificuldade, Chag, você sabe É isso aqui Que é isso aqui, a mola principal O povo visa muito dinheiro, né? O eleitor visa muito dinheiro Se você não der algum dinheiro a eles Eles deixam de votar Aquele que não tem dinheiro E passa a votar pra aqueles que dão dinheiro Você tem esperança de um dia Tornar-se vereador? Continua alimentando esse sonho? É, Chag Porque eu sou uma pessoa insistente Não só eu, mas os Lopes Minha família que vem lá do Ipú Que meus pais e a minha mãe Meu pai era primo um do outro, né? Aliás, que ele é até seu nome Chaga Lopes, né? De Freita E... Então, é uma família insistente Eu sou uma pessoa insistente Quem persiste com insistência Acaba conseguindo naturalmente, né? Claro, claro Tem um presidente aqui do Brasil Foi do Brasil, foi dos Estados Unidos Que ele insistiu muito Insistiu, insistiu Até um dia chegou A presidente da República E você tá no mesmo rumo? No mesmo rumo Lopes, me diga uma coisa Você, além de consertar sapatos Ganhando a vida aqui com dignidade O que mais você sabe fazer? Além de consertar sapatos? Rapaz, na roça Me bote num cabudão inchado Que eu sei Um cabudão inchada Você também é um trabalhador braçal de roçados, né? Claro que eu vim de lá Meu pai, minha mãe Eles nasceram e se criaram na roça Então, eu sei Se eu chegar um dia e sair daqui Eu volto pra roça Puxar o cabo de inchado O cabo de foice Eu já bloquei Já prantei Já limpei Já colhei Já carreguei madeiro no ombro Então, eu... Graças a Deus Graças a Deus Que meu serviço é um serviço profissional Tá bom Pois muito obrigado aqui pela sua gentileza Pela prestimosidade Foi valiosa Essa sua participação aqui no nosso Facebook Muito obrigado, Xavi E eu quero dizer que eu tenho Eu tenho quatro fias formadas Duas de letras Duas de letras Um de matemática E um de história Tá bom Eu posso dizer que é tudo em concursado Muito obrigado a você E muito boa tarde, Lopim Muito obrigado, Xaga Lopes Eu quero agradecer O nosso amigo que está aqui Fazendo essa reportagem E essa filmagem E todos que estão ligados Nesse momento Na rádia Facebook Na internet Na internet Muito obrigado Eu... Estamos nessa posição Sou pré-candidato A deputada estadual Esse ano 2018 Muito obrigado Xaga até outro dia Se Deus nos consentir Tá bom Tá aí Grande Sapateiro Lopes Concedendo aqui Uma entrevista A nossa equipe de reportagem Muito obrigado aqui Pela Pela admiração Nosso trabalho E pelo respeito também Que você tem Para com o nosso trabalho No rádio Muito obrigado Eu quero agradecer Você ter vindo aqui Nessa mil de banco Porque poucos radialistas Que vêm aqui É pouco Tá bom Muito obrigado Sapateiro Lopes Um abraço Tchau